Era uma vez uma linda garotinha que se chamava Do... Dozo... Dezo... Deuzuíte. Ah, Deuzuíte. E ela amava o Natal. Ah, hoje é dia de Natal! Um, dois, três, quatro, cinco presentes! Yeah! Nossa, é Barbie Fashion! Que legal! Ai, que fofinho! É um unicórnio! Nossa, eu sei que diz isso! Era uma vez tudo azul naquela estrada E nós tava... Doidão! Ops! Hum? Esse é muito estranho! Uau! Agora sim eu vou ficar linda! No Natal, Space! Não gostei mais! Nossa! Esse é o maior de todos! O que será que é? É a boneca que faz xixi! Eu queria que fazia cocô! Ah! E Deuzuíte nunca estava satisfeita com os brinquedos que ganhava Não porque não gostava deles, mas o que ela mais queria de verdade era conhecer o Papai Noel Não me importam os presentes Mas até que é legal O que eu queria mesmo Ninguém pode me dar Então Deuzuíte pensou em maneiras de como ela poderia fazer para conhecer o Papai Noel Então Deuzuíte pegou uma tábua cheia de pregos e colocou na churrasqueira esperando que Papai Noel chegasse Querida Deuzuíte, você não pode colocar a tábua com pregos Vai machucar o Papai Noel Deixe os pregos sim, Deuzuíte! Ele vai encostar a bunda aí e vai sair gritando É! Pensa bem, Deuzuíte! Deve haver uma forma melhor para isso Então Deuzuíte pensou e pensou e teve uma grande ideia E ela fez lindos biscoitinhos de Natal Para que quando o Papai Noel chegasse, ela poderia escutar ele comendo Ele comeu tudo No outro Natal Ele comeu e bebeu tudo! Anos depois Então o tempo foi passando e Deuzuíte já estava adolescente E não tinha mais paciência para ficar esperando o Papai Noel chegar E ela desistiu Eu queria tanto conhecer o Papai Noel Então naquela noite algo de muito estranho aconteceu Meu Deus, será que é o Papai Noel? Isso é um sonho, isso é um sonho Deus, é de ser um sonho, acorda, acorda Deus, é de ser um sonho Ufa, era só um sonho Quem é você? Quem é você? Eu perguntei primeiro Eu que perguntei É verdade Nossa, como que ela não me conhece Eu sou o Glinche Noel Ao seu dispor Glinche o quê? Eu sou o Glinche Noel, velho Nossa, como que a gulina não me conhece, mano? Hum Digamos que eu sou a alegria do Natal Sem eu não existe o Natal Digamos que todo mundo me ama Não é mesmo? Nossa, eu não sabia Então você é o Papai Noel Pai o quê? Eu sou teu pai não, Fih Tá, quer dizer Glinche Noel Mas é verde, estranho E até verde Eu sou o quê? Olha só O meu desodorante é difícil, tá? Eu já comprei vários e vários Mas eu não sei porquê Eu continuo fedendo o morcego morto Calma, calma, não fica assim É, nem é tão estranho Jura? É, claro Então tá bom Tá, tchau Fui Ei, peraí Onde você vai? Então Glinche Noel começou a destruir E comer todas as coisas da casa É Natal É sabor churrasco Eu não gosto de sabor churrasco Mas por que que você só apareceu agora? Porque sim Sabe, eu sempre quis Quando eu contar pra minhas amigas da escola Ninguém vai acreditar Que nojo Meu Deus Esse é o bolo de Natal Você não poderia comer Eu arrumo Eu arrumo Deu Tá, tchau Preciso ir Quê? Mas e o meu presente? Hã? Deixa eu ver aqui Não, isso não Ah, uma boneca Eu não brinco mais de boneca Mas é a Baby Live, cara Ela faz cocô Não Ah, baralho Que? Baralho, cara Você pode fazer muitas coisas com baralho Como mágica Primeiro a gente faz assim, ó Ainda mais chacoalhada Uuuuh Tô com falta de prática Aí você escolhe uma carta Escolhe Hum, muito bem Eu tenho certeza que você escolheu Esta carta aqui Não, eu peguei esta aqui Eu tenho que treinar mais Eu tô sem prática Então, é Eu, sabe Sabe É, tipo assim Eu queria muito Um iPhone X Quê? Hã? Um iPhone X Hã? Hã? Ouviu isso? Um iPhone X Hã? Hã? Um iPhone Ai, eu quero um iPhone X Hã? 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 Não cheguei a chorar Tá, tá bom Hã? Deixa eu ver suas notas É, notas? Tá bom Pode pegar Hã? Educação física Nota 10 Muito bem Artes Nota 8 É, pintar não é muito fácil Matemática 5? 5 Português 3 Português Eu posso explicar Como alguém pode tirar 3 em português? Ah, deixa pra lá Eu tirava 10 O maior presente que eu posso te dar é esse aqui Eita Que nojo Não posso comer lactose Era esse o presente? Não, não O presente é este aqui Amor Será que eu conheci ele de verdade? Ou só foi um sonho? E Deus o Hit Sem saber se foi um sonho ou não Aprendeu que o melhor presente de todos É o amor Nossa Tá igualzinho Virou um balão O outro Resuíte Ele vai Menina Esqueci Minha fé O que eu tô fazendo Oh, não Desculpinha O que eu tô fazendo Jingle bells Jingle bells Jingle all the way Oh, what fun it is To ride in a one-horse open sleigh Jingle bells Jingle bells